Atualizou, atualizou! Salve, salve, galera! Jogo recente ao vivo! A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão A gente se gosta como namorados Mais loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Romance desabegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado É o nosso jeito, nosso jeito de amar O romance desabegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E paz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é dificante É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito nosso jeito de amar Um romance desabegado Um romance desabegado É muito casal fingindo E aí? A galera aí embaixo vem comigo Vamos beber, vamos beber Atualizou, atualizou Repertório tá massa demais Vem com ele Um romance desabegado Falou galera do grupo Tiogo Recinde Aquele abraço E aí? Uh! 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 Valeu gente! Obrigado! E essa é pra beber